Salve família, tudo bem com vocês? É, você viu no início do vídeo que doideira foi isso, né rapaziada? Calma, calma que eu já vou explicar para vocês. Salve família, tudo bem com vocês? Gabriel Bismarck com mais um vídeo, mais um react. Dessa vez vai ser um react reverse. Como assim, mano? Galera, eu tava pesquisando na internet e tava assistindo Mamute Congelado, que é um cara que eu acompanho muito, gosto muito dos vídeos dele. E eu vi que antigamente ele fazia um vídeo assim, tá ligado? Vendo os vídeos ao contrário. Aí eu falei, mano, eu tenho que fazer isso na cena geek. Será que alguém já fez? Eu pesquisei, mano. Ninguém ainda fez isso aí na cena geek, rapaziada. E eu resolvi falar, pô, ninguém fez. Por que eu não faço, tá ligado, mano? Então ele vai estar reagindo ao rap da Katsuki 7 minutos ao contrário, rapaziada. Será que tem mensagens ocultas no rap, tá ligado? Será que tem umas doideiras assim no rap? Como que fica, tá ligado? Já que vai ser as palavras ao contrário, mano. No iníciozinho já deixei um trechinho do vídeo pra ver como que fica pra vocês, mano. Mano, deu um trabalho pra caraca pra deixar o negócio ao contrário. Pra fazer a edição desse vídeo. Pra deixar o vídeo maneiro pra vocês. Escrevi um roteirinho até, mano, tá? Até a sétima vez que eu gravo esse vídeo. Então, mano, já ajuda no like aí. Deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no canal, por favor. E compartilha que isso aí ajuda demais, rapaziada. Bora compartilhar aí. E é isso aí, família. Bora agora pra reação pra ver como que tá. E bora lá. No 3, 2, 1, oi. Nossa, mano, eu vou assustar, certeza. Foi. Foi. Começou, mano. Rapital reverso. O que é isso aí? Ó. O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? É isso aí. O que é isso aí? Ainda não me esqueça, mano, segurado E eu não me esqueço, mano, não me esqueça Sabe, meu tempo, eu não me esqueço Mas não me esqueça, doivo não Se não precisar, eu sei lá E me esqueço, gente Que eu esqueço, meu tempo Só eu tô no nível de chato E me esqueça E me esqueça Beleza, beleza Â DONDE No lado do húdio Não faz um c outro É o самый chucam Meu Pra ser Um beijo Com todos Os mutomas Os mic Paulo Um 포 Ele é o bem No dolar Mas está Mais carro No lado do húdio Nophé No The Amuro Destroy Now Atividades �� поверх Quer Música A música é o doce, o doce, a música é o doce, e o doce, e o doce, o doce. A gente ia fazer um negócio estranho. O doce, o doce, o doce, e a música é o doce. O doce, o doce, o doce. Não se segurar no pé, o que? Tenho que segurar Censurado Cara, que doidinha, que doidinha Aria, aria ficou, mano Basta Felicia Que medo, mano, que medo A culpa, ó, vocês estão vendo A culpa Máquina 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 e aí o japonês Agora tá repassando pro primeiro Tá, passou o beatmei Que tá no beat só E o beat muda tudo, né rapaziada Tá ligado? Quando você tá no reverso O beat mudou tudo Com a comparação com o original, tá ligado? Nossa, nossa, parte 2 Então, a gente acabou de ver Bem doida a parte da Felicia Rock A culpa é sua, tá ligado? A culpa é sua Japones Japones Nei, japonês Nei, ei, ei, japonês Renegado, cristão, japonês Japonês Escuridão, japonês Você tá ligado? Rude, eu tô ligado Escuridão Né, ei, 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 ei É, gente, é Travado Não, agora essa parte tá normal, a parte normal não vai colocar o do Session, tá normal. A parte do TK vai entrar agora. A parte do TK vai entrar agora. Haio a marca se daí nem o homem me viver Fário da saída da propaganda' por possáBBes-te o maior Os fãs meandyam De lá para ser dado Adiós, sentem uma missão Põe mo inmórdia e sem surresser Acorda a sua ä假idade �вержitos de idos filmmakers Ah ですmai am Festival E aí Vai ver, vai ver, vai ver. Acho que falta a parte do Lucas agora, que é do Taster. E do Kizani. É, agora é o Gustavão, o Itachi. É, agora é o Gustavão. 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 comeata. É, agora é o Gustavão. Isso aqui está evet ideigluinê. É tudo certo mesmo. Agora que não! Agora pareça que eu ponho altas. Altas. Meu olho é vermelho quando ele fala que ela bate na panha em Peret. O que é isso? Doideira, tá repetindo o refrão? 7 minutos. Chegamos aí no final da reação, rapaziada. Vamos comentar agora sobre isso aí, né, mano? Vamos comentar agora sobre isso aí. Bora lá. Mano, acabamos de reagir, cara. Me deu uma agonia agora, tá ligado? Nossa, eu ficava ouvindo um negócio de trás pra frente. Agora eu tô falando normal e... Nossa, nossa, mano. Imagina essa galera que faz vídeo assim, tá ligado? Mano, comentando agora, mano. Caraca, mano. É claro, óbvio que não dá pra gente entender porque foi um negócio de trás pra frente, mano. Mas teve mais partes, teve mais partes, mano. Ficou... Nossa, assustador, mano. Acabo. Mano, aquela parte lá. A culpa é sua, né? Na parte da... Teve isso aí. Na parte da... Caraca, mano. Da Conan, feita pela Felicia Rock. E eu esqueci. Na do VMZ. Algum negócio assim, mano. Nossa, nossa. Ficou doido, cara. Ficou doido, cara. Se você assistiu até aqui, mano, você tá ligado, mano. E... Família, é isso aí. Não vou comentar mais nada, na minha opinião. O negócio tá louco, beleza? O link do vídeo original dos 7 minutos vai estar no comentário fixado. Então, só você. Comentário fixado na descrição. No meu canal de apps também. Vai estar no comentário fixado na descrição. E é isso aí, família. Vamos estar ficando por aqui. Durmam bem a noite. O escudo a gente traz pra frente em 7 minutos. Eu tô zoando, tá? Belezinha, rapaziada. É isso aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu a nós. E fui.